Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, recentemente tivemos a BlizzCon, a conferência anual da Blizzard, em que eles juntam o público para poder trazer as novidades da empresa, seus próximos jogos. E cara, claro que a gente estava esperando uma coisa muito especial dessa BlizzCon, que não eram os jogos ou os vazamentos, não, não, não. A gente estava esperando os protestos das BlizzCon, porque nas últimas semanas, nos últimos meses a gente ficou na hype, né? Que estavam prometendo protestos devido às atitudes babacas da Blizzard ao censurar os seus jogadores, ao censurar os seus pro-players, ao censurar toda a comunidade. Devido a eles não apoiarem Hong Kong, ao contrário, eles ficarem do lado da China, estarem censurando qualquer um que se oponha ao seu posicionamento. E cara, os protestos não decepcionaram. Galera, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações sobre os grandes protestos que ocorreram durante a BlizzCon de 2019. E cara, teve de tudo, desde cosplayer vestido de ursinho puro, até caminhões com grandes telões dizendo liberdade e democracia. Cara, que delícia, né? Que tapa na cara assim, ó, genial, velho. Acho que eu não esperava que seria tão foda assim, velho. E não só os protestos que a gente vai passar para vocês, mas também relembrar um vídeo que a gente já fez recentemente falando do resumo da BlizzCon, falando sobre a desculpa do presidente da Blizzard para esse ocorrido. Que, sinceramente, foi ridículo, né? Vamos falar isso para vocês hoje também e vamos debater junto. De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Galera, e aí o que acontece? Como a gente está tendo esses problemas, né, com a Blizzard, a gente já trouxe diversos vídeos aqui na Central explicando isso, mas basicamente a Blizzard foi lá e baniu Blitzchung, um jogador profissional de Hearthstone. E, cara, por que ele foi banido por um ano de jogar qualquer coisa competitiva da Blizzard e perdeu o seu prêmio de 10 mil dólares que ele tinha ganho justamente? Por quê? Porque ele pediu em uma entrevista oficial da Blizzard que liberasse em Hong Kong, dizendo que era a revolução dos nossos tempos. Isso porque, nesse exato momento, Hong Kong está parada, né, eles já estão à mesa tendo protestos com a cidade parada. Por quê? Por causa que a China está tentando censurar Hong Kong por completo. Eles estão tentando passar um projeto de lei que ia permitir a extradição de Hong Kong. Ou seja, a China, que é um país comunista, é uma verdadeira ditadura, que se você falar mal do presidente, você é preso, sua família desaparece, você é torturado, você vai para um campo de concentração, passando uma lei de extradição, a China teria o poder de extraditar qualquer pessoa de Hong Kong. Ou seja, você não pode falar o que você pensa em Hong Kong, porque se o governo chinês não gostar, você vai ser mandado para a China e vai desaparecer, entende? Então, cara, o Blitz Shang, como um jogador profissional de Hong Kong, falou uma coisa dessas e, cara, a Blizzard foi lá e tirou ele do torneio, proibiram de jogar por um ano, tirou o prêmio de 10 mil dele. Os casters, os caras que estavam entrevistando ele, também perderam seus empregos, também perderam, foram punidos injustamente. E tudo isso, a Blizzard fez isso por quê? Porque a Blizzard ficou com medo de ficar manchada com os chineses, a Blizzard tem rabo preso com os chineses, a Blizzard tem medo de perder seus investidores chineses, e ela foi lá e começou a censurar os seus pro-players. A comunidade se revoltou, começou a falar sobre isso em fóruns, começou a protestar isso online, a Blizzard fez o quê? Foi lá e derrubou os fóruns, começou a censurar a galera online, começou a trancar threads, começou a bloquear jogadores, a galera começou a protestar deletando suas contas da Battle.net, o que a Blizzard fez? Tirou a opção de deletar as contas na Battle.net, ou seja, a Blizzard tá censurando todo mundo, entendeu? Ela iniciou uma polêmica, um protesto por censura, e ela tá resolvendo esse problema como? Fazendo mais censura, esses idiotas, entendeu? Então assim, a mídia americana, CNN, ABC, Fox News, tá todo mundo criticando a Blizzard, por quê? Porque eles estão ficando do lado dos chineses, estão ficando do lado anti-americano, e a Blizzard é uma empresa americana, o Senado americano mandou cartas oficiais pro presidente da Blizzard, falando que eles não concordam com o posicionamento, falando que eles estão tomando partido chinês, e a Blizzard não tá nem aí. E aí o que acontece? Todo mundo tá falando de protesto na BlizzCon, que é o evento deles lá na Califórnia. E cara, dito e feito, teve diversos protestos depois de tudo isso, e cara, vamos falar a real, foi melhor do que eu esperava, velho, não sei quando você, mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi aqui. Sim, e vale lembrar também, acrescentando um pouco na história aí, que a Blizzard, depois de tanta pressão até de governo e mídia lá dos Estados Unidos, o que que eles fizeram? Eles deram uma recuada, mas foi uma recuada estratégica, porque foi um pedido de desculpa no site oficial da Blizzard, que foi bem vazio, tá ligado? Tipo, ah gente, vamos pedir desculpa aqui, a gente teve uma proporção muito grande aqui, vamos diminuir pra seis meses o banimento e vamos devolver o dinheiro. Sendo que ainda o cara continua banido, tá ligado? Não, totalmente errado. E aí, cara, a galera foi pra BlizzCon e olha só, a galera que tentava entrar na BlizzCon tinha esse montante de protestantes que ficaram do lado de fora da Blizzard com diversos cartazes dizendo Liberty Hong Kong, com memes da Blizzard tentando censurar a galera. o personagem chave, né, dos protestos. Sim, porque ela é uma personagem chinesa, né? E ela se transformou um ícone, né, desse protesto contra a Blizzard. Então a gente vê diversas pessoas com máscaras de gás, que é o que a galera de Hong Kong tá utilizando devido aos protestos, devido a muita bomba de gás aqui, muito confronto, né? Muitos confrontos, muitos problemas. E aí o que acontece, a gente vê aqui a galera na BlizzCon apoiando os protestos, apoiando os protestos de Hong Kong e também trazendo esse próprio protesto contra a BlizzCon, né? Contra a liberdade de expressão que a Blizzard tá trazendo. Porque, cara, é bizarro, né? Uma empresa que se dizia ser tão pró-consumidor, se dizia lutar pela liberdade, pela inclusão, falando que todo mundo tem os mesmos direitos. Lembra, cara, quando eles passavam esses discursos? Hoje em dia eles tão fazendo o quê? Hoje em dia eles tão censurando a galera. É, os legados da Blizzard são, né? Todas as vozes importam, né? E aí eu te pergunto, será que importa mesmo? Ou se a sua voz for um pouco tensa pros nossos interesses comerciais, a gente vai te dar um ban? É meio complicado, né? Aliás, vale dizer que durante a transmissão oficial da BlizzCon no YouTube, a Blizzard foi lá e proibiu os comentários, tá? Você não podia comentar no chat da BlizzCon no YouTube, beleza? Cadê o Every Voice Matters, Blizzard? Cadê a liberdade de expressão? Vocês são tão patéticos que vocês não liberam nem comentário no YouTube, velho. Vocês são um lixo mesmo, não são? Aí o que acontece? Olha só essas imagens, mano. Mano, os caras botaram caixas de som, microfones. A galera tava lá distribuindo sticker, tava distribuindo camiseta, tudo de graça. Olha só, o cara vestido de ursinho Pou, com a cara do presidente chinês ali na frente, que vocês não sabem. O presidente chinês, tavam zoando ele que ele parecia o ursinho Pou. O que o presidente chinês fez? Foi lá e proibiu o ursinho Pou em toda a China. Vocês têm noção disso? A China é patética. Então assim, você vê essas imagens aqui, olha só, mano. Cartaz, Blizzard é igual vadia da China. Olha só, mano, essas coisas incríveis aqui, ó. Botaram até um food truck ali, tá ligado? Com um telão, freedom democracy, tá ligado? Muito da hora. Olha isso, eles botaram um caminhão, galera. Um caminhão com um telão escrito liberdade e democracia com as cores da bandeira chinesa. Ou seja, dizendo que a Blizzard tenta se passar por americana, tenta se passar por uma empresa que se importa com as pessoas e com a liberdade das pessoas, mas na real, eles são só uns chinesinhos. Eles só estão se preocupando com o dinheiro que os chineses têm pra oferecer pra eles. Olha só, distribuição de stickers de Hong Kong, distribuição de camisetas pedindo a liberdade de Hong Kong. Tudo de graça, velho. Tudo de graça. Esse é o verdadeiro poder gamer. Não o que a Blizzard tá querendo passar e fazer. Mano, é difícil você ver uma pessoa falando assim, não, eles têm que se ferrar mesmo. A China tem que ferrar eles. Mas o problema é que a galera tá confundindo as coisas. A galera tá do lado da Blizzard porque gosta dos joguinhos. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é um papo, isso aqui é um problema muito maior do que simplesmente um joguinho. A gente nem tá falando dos jogos, tanto é que o vídeo que eu fiz passado, eu fiz o resumo. Eu não critiquei os jogos da Blizzard e eu só critiquei a atitude dela dentro da conferência em relação à Hong Kong. Então, tipo assim, a gente tá criticando a Blizzard pelas atitudes dela contra um jogador que estava pedindo liberdade no seu país. Era só isso. A empresa é ridícula nisso. A gente não tá falando dos jogos. Então, a galera tem que começar a dividir as coisas, mano. Eu fico muito puto com isso, sinceramente. Eu vejo muito comentário tipo... Ai, para de criticar a Blizzard. Não sei o quê. O jogador não deveria ter falado isso. Estava na regra do jogo. Na regra do campeonato. Pelo amor de Deus, gente. Isso, o cara tá expondo a sua visão política em prol ao seu país que daqui a alguns anos pode ser tomado pela China, velho. Não, sabe por quê? Porque se fosse com você, você estaria protestando. Eu tenho certeza que se fosse com o seu país, você lutando pela sua liberdade de expressão, você também estaria... Imagina se fosse no Brasil. Você coloca no lugar das pessoas de Hong Kong. É muito simples, velho. É muito simples. Imagina que eles querem tirar a sua liberdade de expressão. Que eles querem te censurar. Você também ia estar protestando, velho. Então, para com essa porra, tá ligado? Para de passar pano para a empresa tosca, empresa nojenta, que você tá querendo te comprar com um joguinho, dois joguinhos. Para com essa porra, mano. Não tem como. Esses protestos aqui são um marco, velho. Mostram que os gamers se uniram mais do que nunca para poder mostrar que a Blizzard tá errada, velho. Olha isso, mano. Som, caminhão... E dentro da BlizzCon, cara. ...de coisas, velho. Mano, dentro da BlizzCon, melhor ainda. Teve um painel de perguntas e respostas do World of Warcraft, velho. E aí, o que acontece? A galera vai lá e fazer perguntas, né? Falar sobre o jogo. O que acontece? Mano, um monte de gente. Olha só essas imagens. A galera vai lá e fala, qual que é a sua pergunta? Aí o cara chega lá e vira e fala, liberta em Hong Kong, a revolução dos nossos tempos. Sim, Free Hong Kong. A revolução dos nossos tempos. Parece bom para mim. Oi, lá. Meu nome é Laurencium. Free Hong Kong! Então, enfim, a identidade do Mysterious Jailer sendo conhecida e uma nova figura em Warcraft Law. Tem uma possibilidade de haver um personagem que sabemos que está conectado? Free Hong Kong! Beleza, só isso. Aí vai outra pessoa. E aí, qual que é a sua pergunta? Liberta em Hong Kong? A revolução dos nossos tempos. Tipo, mano, um monte de gente, tá ligado? Atrapalhando a BlizzCon pra falar de Hong Kong, tá ligado? E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Vão expulsar as pessoas falando isso também agora do evento? Não duvido. Não duvido. Como se não bastasse tudo isso, galera, a gente ainda teve aqui a mais nova pérola, que você até falou no seu último vídeo, né, White? Sim, ah, esse aí foi a gente cagar pra dentro, né? Senhoras e senhores, a BlizzCon teve o showzinho deles, né, o show de início da conferência. Cerimônia de abertura. Cerimônia de abertura, né, o showzinho que eles fazem. E aí quem que apareceu? O presidente da Blizzard Entertainment. O cabeça. O Jay Allen Brack, ele foi lá o presidente e deu, né, uma declaração sobre os acontecimentos recentes de Hong Kong. Aí, cara, ele foi lá e foi se desculpar pelo que aconteceu. Você pensa, legal, pô, eles aceitaram. Finalmente, né? Agora eles vão se redimir, não é? Nananana. Olha só o que ele falou. Vou até repetir o que ele falou na cerimônia de abertura. Ele falou, agimos muito rapidamente em nossa decisão e para piorar a situação, demoramos muito a conversar com todos vocês. Não cumprimos os altos padrões que estabelecemos para nós mesmos e fracassamos em nosso propósito. Eu sinto muito e aceito a responsabilidade. Faremos melhor daqui pra frente. Pô, legal, beleza. Ele assumiu que eles estão errados e que eles fizeram cagada e que eles vão fazer melhor daqui pra frente, beleza. Aí você me pergunta, Lion, o que eles fizeram em relação então aos protestos ao Blitzchang? Sabe o que eles fizeram? Nada. Ele falou isso e depois ele começou a falar, mas estamos aqui na BlizzCon para falar de positividade, de grandes jogos, a Blizzard une as pessoas, blá 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 que comece o show. Ou seja, o cara vai lá, me fala tudo isso, não faz nada. Vocês têm noção do que a Blizzard foi, deu esse textinho de controle de dano, né? Deu esse textinho de não, não, estamos errados, pedimos desculpa. Mas não fizeram nada, velho. Os caras não desbaniram o moleque. Não desbaniram os casters, não entregaram emprego de volta pros casters que não fizeram nada. A famosa desculpa vazia, né? Não serve de nada. Desculpas vazias. Fizeram nada, velho. Adianta você falar que você tá errado e não fazer nada por conta das suas atitudes? Não, e todo mundo aplaudindo. Uou, se desculpou. Tá bom, beleza. Tá, mas o cara tá banido ainda, os casters estão banindo, os jogadores universitários de Hearthstone banidos. Falou, aceitou a responsabilidade e não fez nada. Falaram, faremos melhor daqui pra frente. Mas, e aí, hoje, hoje, vocês não fizeram nada? Vocês não começaram a fazer nada melhor hoje? Vocês vão fazer daqui pra frente quando? Daqui a dois anos, três anos? Porra, mano. Eu não compreendo, velho. Os caras falam que eu ia fazer melhor e não começam a fazer melhor. Exato. Porra. Por que ele não chegou lá em cima e falou, galera, desculpa, a gente perdeu a mão, a gente tá retirando o ban de todo mundo e vamos ser melhor daqui pra frente. Mano, todo mundo ia aplaudir e ponto. E acabou. E acabou. Mas não. Não, não fiz nada. Porra, velho. É umas desculpas vazias, velho. Os caras tão chamando a gente de otário. A Blizzard tá achando que a gente é trouxa, velho. Tão chamando a gente de otário, na boa. E vai ter retardado bater palminha. Vai ter retardado falar, não, a Blizzard pediu desculpa e entregou o Diablo 4 e deu Overwatch 2 e nova DLC de WoW. Foda-se. Foda-se. Cadê a atitude deles? Cadê? Ah, não, mano. Na boa. Isso daqui... Eles tinham a oportunidade de consertar a cagada. E não fizeram nada. Vocês tinham um único trabalho. Vocês só tinham uma coisa pra fazer, Blizzard. Que era desbanir o cara. E você fodeu tudo. Vocês cagaram tudo. Vocês não fizeram nada. Nada. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma desgraça. Vocês são uns mentirosos. Vocês mentem que nem sentem. Eu fico com vergonha por vocês. Então, assim, não dá, velho. Não dá. Esses protestos foram magníficos. São maravilhosos. Necessários. E a Blizzard não fez nada. Agora que vocês estão cientes do que realmente aconteceu na BlizzCon, dos protestos, da desculpinha esfarrapada que eles estão querendo dar pra gente, das desculpas vazias de como eles não se importam com ninguém, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a BlizzCon, a Blizzard e essa desculpinha? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.